Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma informação que considerei importante. É o resultado de coleta de dados em várias fontes. Uma delas, o jornalista Ipojuca Pontes, em seu Twitter, onde ele publicou o seguinte. Ele é um crítico do PT. E isso é normal, é perfeitamente normal que as pessoas assumam posição. Assim, o leitor pode saber realmente o que é que ele pensa sobre determinado grupamento, ou sobre casos de corrupção, ou sobre a própria corrupção. Porque aqui no Brasil, há um hábito terrível das pessoas tentarem apagar a história para esconder a corrupção. Sendo que esse nem é o maior de todos os problemas que nós temos. Mas veja aqui o que é que o Ipojuca Pontes publica em seu espaço no Twitter. O que se esconde por trás do almoço entre o corrupto Lula e a gangue da banca Tupiniquim. O que ele chama de gangue da banca Tupiniquim é a associação de banqueiros aqui do Brasil. Simplesmente, a criação do PIX pelo Banco Central, que economiza mais de 2 bilhões de reais mensais no bolso do usuário. Lula é contra o prejuízo imposto aos banqueiros sequiosos de grana fácil. Ele está colocando aqui que todos os meses os bancos deixam de ganhar 2 bilhões de reais por conta das transações realizadas pelo PIX. Através do celular, através do seu computador. E isso é muito bom para o usuário. Isso é muito bom para as pessoas que antes eram tungadas, verdadeiramente assaltadas pelo sistema bancário por conta de qualquer pequena movimentação, qualquer transferência de recursos, se pagava uma verdadeira fortuna. Então, esse valor que ele coloca aqui dá pelo menos 20 bilhões de reais por ano. Ele prossegue, o Ipojuca Pontes. O dramaturgo comunista Bertolt Brecht perguntava o seguinte, Qual a diferença entre fundar um banco e assaltar um banco? Sabe-se que a banca cabocla, os donos de bancos, está financiando o velho Lula-adrão. É um termo que ele coloca no Twitter dele, tá? Que costuma se gabar. Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. Eu não duvido absolutamente nada que isso tenha sido discutido nessa reunião. O fim do PIX. Porque não é apenas o Ipojuca Pontes, que é crítico do Lula, que está colocando essa situação. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, traz aqui uma matéria que diz o seguinte, À medida que o PIX ganhou terreno entre os brasileiros, os cinco maiores bancos do país viram suas receitas de serviços de conta corrente caírem quase 2,7 bilhões de reais em 2021. Mas o sistema também abriu novas possibilidades de negócios e ganhos, como a oferta de crédito para transações via PIX. Depois do Bradesco pioneiro na modalidade, o Santander lançou no início de março a opção de PIX parcelado, aquecendo a disputa no setor. Tem mais, também do jornal Folha de São Paulo. Itzvan Kasnar, professor da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e de Empresas, destaca que o PIX e suas novas funcionalidades se inserem na estratégia de transformação digital no sistema financeiro. Ou seja, o próprio jornal Folha de São Paulo, que é um dos principais apoiadores de Lula no consórcio de mídia do Brasil, essa mídia antiga, antiquada, esta velha imprensa, admite que o PIX é fundamental hoje para o aquecimento da economia e para a vida das pessoas de um modo geral. O jornalista Valdo Cruz, do site G1 da Globo, que também apoia o pré-candidato do PT à presidente da República, diz o seguinte numa matéria recentemente publicada. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar banqueiros que estariam pedindo reuniões para cobrar dele uma posição sobre um eventual programa de governo. Só que, reservadamente, Lula, pré-candidato do PT à presidência, já vem fazendo encontros com representantes de instituições financeiras para discutir o cenário econômico brasileiro. Ou seja, esses encontros do Lula com os banqueiros não aconteceram apenas daquela maneira como foi noticiado. Já vem acontecendo com representantes do setor financeiro há muito tempo, de maneira reservada, de maneira secreta, exatamente tratando sobre coisas que não devemos nós, mortais comuns, sabermos por enquanto. Ou seja, até a eleição. Aí, depois da eleição, é que nós seríamos, se ele fosse o vencedor, eu nem acredito na possibilidade dele vencer, mas seríamos surpreendidos com essa notícia drástica sobre o fim do PIX. Ainda de acordo aqui com o Valdo Cruz, Lula disse que vai fazer muitas reuniões com banqueiros e empresários, mas reclamou. Olha, ele reclama. Publicamente ele reclama. É claro que ele reclama. Que eles só querem saber do teto dos gastos públicos e não perguntam sobre a situação do povo. Ele é que está preocupado com o povo. O Lula é muito preocupado com o povo. Veja bem, o PT gastando cerca de 100 mil reais por mês somente com moradia e segurança para o Lula e ele preocupado com o povo. Muito preocupado, né? Preocupado demais. Quer dizer, ele reclama dos banqueiros para dar a ideia de que estaria contra os interesses dos banqueiros. Mas ele próprio já disse lá atrás que foi no seu governo que os banqueiros mais ganharam dinheiro ao longo de toda a história do Brasil e eu não duvido nada disso. Banqueiro quer fazer reunião. Eu vou fazer muitas reuniões com banqueiros e empresários, mas eles nunca me perguntaram sobre a situação do povo. Só querem saber do teto de gastos públicos. Então o Lula, ele se mostra muito preocupado, não é? Com o povo, muito preocupado. Algumas pessoas acham até que ele é o pai dos pobres, chamam o Lula papai, papai Lula e tal. Mas o fato é que ele está discutindo seriamente, em segredo, com os banqueiros e com os grandes empresários do país o fim desta grande inovação que foi o PIX. Esse conjunto de fatos que nós acabamos de elencar aqui para os nossos espectadores é uma demonstração inequívoca de que ele está realmente tratando sobre algo muito sério a ser implementado, caso venha numa hipótese muito remota que ainda não foi percebida pelos institutos de pesquisa a ganhar a eleição. Isso é demonstração inequívoca de que está em curso uma verdadeira armação ilimitada contra o povo brasileiro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.